Juvenal ou Repoca Oferecimento R.A. Viagens Ônibus modernos e serviços de qualidade Conforto pra você, satisfação pra nós O delegado Cadena Júnior está cumprindo mandados de prisão contra Marcos Antônio Nunes Pereira Esse homem é morador do residencial Dom Avelar Delegado, para surpresa da sua equipe, ao chegar no endereço com o mandado de prisão Assinado pelo Dr. Almir Abitagera Filho Juiz de Direito da Sétima Vara Criminal Para surpresa, a família diz que ele está preso já Sim, hoje foi tirado o dia pra minha equipe Fazer capturas, né, de cumprimento de alguns mandados de prisão Exarados pelo Dr. Almir Abitagera Já pra cumprimento de sentença Então pra minha surpresa, hoje foi cumprir mais dois mandados Ontem foi cumprido um contra uma mulher Foi preso e levado pra penitenciária feminina E hoje no cumprimento de dois A gente foi pra o Dom Avelar A família já falou que o rapaz já tinha Acabado de ser preso no dia 4 de agosto Por outro crime, né? Por outro crime, reincidente E também fomos cumprir uma prisão na Vila Bandeirantes 3 E pra nossa surpresa também já está preso na Casa Custódia Eu liguei pra Casa Custódia e já confirmou Então são elementos de auto-preculosidade Que vivem no mundo do crime Não fazem outra coisa, só crime Mesmo no sistema prisional já Que é muito rápido Continuam sendo expedidos mandados de prisão contra eles, né? Sim, agora o mandado de prisão, como a gente está lhe falando São pra cumprimento de sentença Então agora está amarrado, não sai mais não Nesse caso aqui do Marcos Antônio Ele está preso agora por outro crime E o senhor trouxe aqui é por entorpecentes, né? Exato, são 3 anos e 9 meses que ele vai pegar agora de cadeia Pra cumprimento de sentença Então, além do crime que ele vai responder Que foi pego no dia 4 de agosto Agora vai ficar 3 anos e 9 meses Sem mexer com a sociedade E nesse caso aí? Esse aqui é o João Cardoso de Oliveira Neto Foi pego por porte legal de arma E ele se encontra preso na casa custódia E estava sendo procurado por tráfico? Procurado por tráfico E agora vai pegar mais uma prisão de mais de 5 anos de cadeia Quer dizer, tá aí o resultado, não é? Que nós estamos mostrando Olha, dois mandados Ontem, como ele disse, foi cumprido mais um A rapaz não dá nem tempo Os caras... A polícia cumpriu o mandado Porque já estão na cadeia chegando, chegando, chegando Sendo expedido E aqui estão os resultados A polícia, o delegado, acabou de comunicar Aqui na central de flagrantes Para o Marcos Antônio Que está aí Numa das células Será transferido para a casa de custódia O outro também O senhor está saindo para a casa de custódia Para dar também ciência ao diretor daquele presídio Que ele tem outro mandado, né? Então ele vai sair da casa de custódia Porque a casa de custódia é para presos provisórios E agora vai para irmão Guido Para cumprir a pena Porque já é uma sentença É sentença Todos aqui não vão mais sair para delinquir Tá certo Obrigado, delegado Cadena Júnior E toda a equipe da Intoropecente Portanto, esse sujeito ainda está aqui O outro já foi levado para a casa de custódia Mas é o que a gente está afirmando, né, gente? Pelo amor de Deus E vão chegar mais mandados, né? Mais mandados Eles já na cadeia E por aí vai É bom até para a sociedade Que eles permanecem, né? De um crime para o outro E aí vão ficando mais tempo na cadeia Dar sossego à população Juvenal ou repórter Oferecimento R.A. Viagens Ônibus modernos e serviços de qualidade Conforto pra você Satisfação pra nós